Roller Coaster of Death Meu irmão, adorei esse nome, na moral Esse talvez seja o nome que mais me atrai na fase, hein? Morte é algo que eu procuro no Mario Maker, né? Vamos lá Ih, caralho, que susto Pirulino Contamina, menin? Ih, caralho, ih, caralho Ih, rapaz Ih, rapaz Is dead, is dead Ih, puta merda, fui enganado Fui enganado, né? Aí não, né? Curti, hein? Curti a vibe da fase Que é bem bad vibes Puta merda É, se pular errado Todo morreu, né, cara? Ok Caralho, era isso? Entendi Beleza Ai, caralho Me parece o tempo meio bosta, hein? Deixa eu ver como é que tá minha bateria, cara Bateria tá meio bosta Mas vamos lá Ah, de novo? Ah, de novo? Ah, não De novo, cara Contamina, menin? Agora foi E ela tá Ué Puta Puta Por essa eu não esperava Por essa eu não esperava Isso aqui é foda, né, cara? Eu vou morrer aqui igual tarado infinito Cala de burrice Ok Ai, caralho Tá É, isso aqui é foda, né? Isso aqui é triste, né, cara? Isso aí que é ruim, né? O amigo não consegue acertar um balaço Um balaço Caraca, esse pulo foi o pulo mais rente que eu já vi na vida Filho da puta, me empurra pra cima daquela merda ali, cara. Filho da puta, me empurra pra cima daquela merda ali, cara. Filho da puta, me empurra pra cima daquela merda ali, cara. Filho da puta, me empurra pra cima daquela merda ali, cara. Filho da puta, me empurra pra cima daquela merda. Filho da puta, me empurra pra cima daquela merda ali, cara. Filho da puta, me empurra pra cima da merda ali, cara. Filho da puta, me empurra pra cima da merda ali. Filho da puta, me empurra pra cima daquela merda ali. Filho da puta, me empurra pra cima daquela merda ali. Boa Na hora do 10 Na hora do 10 Ok, boa Ai, ai, ai Boa, nossa, nem eu acreditei agora Ok, agora, agora, agora Puta que eu pariu, demorou 8 milhões de anos Pra tirar, cara Só de zoeira Ok Boa Boa Iata Boa, Mario, boa Puta merda, hein Precision practice Essa aqui é aquela hora que a gente chora Olha isso aí, cara Vamos ver se eu sou um cara preciso Vamos ver Caralho Começa com esse aqui, hein Tá Puta que pariu, cara Boa Boa Grão, 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 grão Vamos ver isso aqui, vai Isso aqui foi fácil Pelo amor de Deus, né, cara Eu jogo Mario Maker É o tempo já, né Pelo amor de Deus, cara Tudo tem limite É, esse aqui Descer é mais difícil que subir Por incrível que pareça Não, tá certo, né Só vamos Isso aqui Isso aqui é chato Isso aqui é chato Descer é mais difícil que subir Puta merda Vocês estão com o tempo aí? Como é que tá a noite de vocês? Boa Piripi, piripi Não era pra eu ter passado Numa bandeira, não Obrigado pelos três Aí, Nicolás, Bruno Puta merda, hein Não passei na bandeira, hein Puta merda Pô, sacanagem, hein Eu não passei na bandeira Naquele ali Olha lá Caralho Esse daqui, hein Eita porra, hein É que o pai é brabo, né É que o pai é brabo É que o pai é brabo Morre assim? Novidade pra mim Ok Ok Boa Piripim, pirim, pirim, pim, pum Ok Boa Eita Boa, boa, boa Aqui tem um monte ainda, hein Vou pegar essa daqui agora Já ia falar que isso aqui me parece fácil Mas eu devia ter Acho que eu tô encanado Ah, realmente era fácil Vai Vamos lá Ok Uh, crão, crão, crão Esse aqui Ah, agora resetou, né Agora Agora eu passei na bandeira É que esse aqui Não passa na bandeira Não é isso É esse aqui Não passa na bandeira Tá meio mal feito Essa fase Vai ter alguns aí Que eu vou ter que passar Mais de uma vez Vamos lá Vamos lá Caralho, agora Qual que era fácil Isso aqui Sei lá Esse Vamos ver Puta, bad vibes, hein Aí, ó Esse aqui Tá mal feito Nessa fase, hein Tá um pouco mal feita Vamos lá Eu tô rindo Mas é de desespero Parece que eu fiz merda Tum, turutum, tum, 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 tum Tá tudo bem, gente Qual a noite de vocês aí 100% Tá tudo bem, gente Essa fase Boa Já tá Tô aí Caralho Isso aqui é hard É, demora Ele não é tão hard, não Não sei É porque aquela planta ali Ela me parece ameaçadora Não é um pouco ameaçadora Aquela planta ali Aquela coisa Aquela cria do capeta Essa capeta aí, ó Caralho Caralho Voltei pra cá, irmão Caralho Tá meio mal feito isso aqui, cara Vamos tentar Vamos tentar sorte Boa 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 Ok, só esse aqui E aí eu vou ter que passar por outro ainda, né? Bom, mas estamos aqui Falta só esse Falta esse mais um, né? Porque a gente vai precisar... Como esse aqui volta pra cá, eu vou ter que passar por outro Na real, eu acho que eu que sou burro Se eu entrar aqui... É, eu que sou burro, eu que sou burro, eu que sou burro Eu que sou burro, gente, desculpa Olha aí, dá pra eu salvar a qualquer momento Tá salvo aqui, inclusive Boa E aí tá, passa pra cá Pronto Eu que sou burro, eu chamando o criador, falando que o criador fez um bagulho mal feito Eu que sou burro Vamos lá Acabou? Diz que sim, hein? E aí tá Tem gente que é fã de Star Wars Tem gente que curte Star Trek Eu prefiro Star Tove O Giazi mandou aqui Puta merda, hein?